Olá, bom dia. Quarta-feira, 16 de março, nós chegamos com as principais notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff passa o dia em Brasília e quem tem os detalhes dos compromissos da presidenta é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia. Bom dia, Daniela, a você e a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff, ela se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Jacques Wagner, aqui no Palácio do Planalto. Esse é o único compromisso previsto na agenda da presidenta Dilma de hoje. Lembrando que essa agenda, ela está sujeita a alterações ao longo do dia. Daniela. João Pedro, a Polícia Rodoviária Federal lança hoje a campanha Saúde nas Rodovias. Qual o objetivo dessa campanha? Bom, Daniela, é isso mesmo. Essa ação, o Comandos de Saúde, é realizada há vários anos. É uma parceria da Polícia Rodoviária Federal com o SESTE, SENATE, participação também do Ministério da Saúde. E está acontecendo hoje, durante todo o dia, em vários pontos do país. A ideia é detectar as condições de saúde de motoristas profissionais que trabalham dirigindo pelas estradas de todo o país. Durante uma abordagem em espécie de blitz, esses motoristas passam por vários tipos de avaliações e exames, podendo até ser encaminhados para um posto de saúde, para uma unidade de saúde, se for o caso, para receber algum tipo de atendimento. E eles também são orientados sobre cuidados básicos que devem ter com a saúde no dia a dia. Neste ano, especificamente, essa ação, o Comandos de Saúde, que é a primeira ação do ano, ela também vai orientar os motoristas sobre cuidados e a necessidade do reforço no combate ao mosquito Aedes aegypti, justamente para evitar a transmissão de doenças associadas a ele, como a dengue, a chikungunya e o vírus da zika. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. A parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai destinar aos estados cerca de R$ 2 mil para cada caso suspeito de microcefalia. A ideia é ajudar nos custos com transporte, hospedagem e exames que possam agilizar o diagnóstico. A iniciativa dos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve acelerar a identificação de casos suspeitos de microcefalia, o diagnóstico e o encaminhamento das crianças e famílias para serviços de assistência. Segundo o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, serão repassados aos estados R$ 2.200,00 por cada caso notificado como suspeito de microcefalia. Para poder dar o diagnóstico dessa criança. O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmados. Serão investidos mais de R$ 10 milhões para a busca ativa dessas crianças, hospedagem, transporte e exames. Nos casos confirmados de microcefalia, deve ser realizada uma avaliação completa da extensão dos danos. Um laudo que deve ser utilizado no planejamento do tratamento e no processo de obtenção do benefício de prestação continuada, o BPC. A ideia é agilizar o tratamento dessas crianças. Segundo a Ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, deve ajudar na busca ativa das crianças suspeitas de microcefalia e na proteção social das famílias. Com esse conjunto de medidas estabelecidas nessa portaria, hoje, construindo um caminho mais rápido que permita que essa criança, sendo diagnosticada, ela possa passar pelos exames, sendo notificada como suspeita, ela possa passar por exames, confirmando o diagnóstico, ela possa ser encaminhada para um conjunto de outros profissionais que também organizem um laudo mais circunstanciado, levando em consideração o conjunto dos problemas das crianças. A rede de saúde notifica a assistência, a assistência social passa a cuidar dessa criança e dessa família e encaminha para o INSS que vai ter uma fila diferenciada para atendimento. E tem novidade no regulamento da Previdência Social. A partir de agora, o funcionário que estiver afastado por licença médica há mais de 15 dias deve ser encaminhado à perícia do INSS. E caso ele não consiga marcar a perícia antes do fim da validade do atestado, ele vai poder voltar ao trabalho com a liberação de um médico pessoal. O que o decreto vai permitir é que a segunda consulta, a segunda avaliação desse beneficiário com o sistema de perícia poderá ser feito e ser reconhecido através do atestado do seu médico, do seu profissional. Isto vai agilizar o reconhecimento ou para continuar esse afastamento ou para aquele segurado que já em condições de trabalho possa retornar ao seu trabalho. Significa mais agilidade, um melhor acolhimento aos nossos segurados. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu com governadores em Brasília e detalhou os encaminhamentos finais do Plano de Auxílio aos Estados e Distrito Federal. O prazo previsto para alongamento da dívida dos Estados com a União será ampliado em 20 anos. O governo aceitou a sugestão dos governadores de reduzir em até 40% o valor da prestação mensal pelo período de 24 meses. Também foi aprovado o alongamento da dívida dos Estados com o BNDES em até 10 anos, com 4 anos de carência. Em contrapartida, os governadores deverão adotar medidas fiscais válidas por 24 meses, tais como não conceder aumento para servidores públicos, limitar o crescimento das despesas e reduzir em 10% a despesa mensal com cargos de confiança. E nós podemos voltar? E nós voltamos às 11 horas com outras informações. Você acompanha também as novidades do Executivo Federal nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr facebook.com.br tvnbr Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!